amor de deus cara espera espera você acha que vai fugir de mim assim sim quem ninguém te assegura é Zarel tchau ah tá bom ele te conta ou não tá vai vamos contar é Zarel que a gente curte um elfo você está bem você precisa se tratar sinceramente nossa senhora cala a boca minha filha a vida minha não é sua a vida minha não é sua, cale sua boca e você não precisa se interessar com ela eu encho seu saco tá, obrigada ela parece até eu não gosto dela parece que eu estou falando com a Délia duas vezes ué, o que? tá louca? bem isso mesmo pode perguntar pra ele perguntar o que meu deus? eu não sei ficou louco come aqui miola de pão tá, não enche o saco assim que chegamos Karen foi logo colocando a toalha para o nosso lanche então, vamos? espera aqui eu vou ter força né quando a gente olha no mar e toda sua imensidão me perguntava se eu teria a coragem de enfrentar meu medo a ideia me dava nós no estômago você está se preparando psicologicamente? na verdade não eu estava me perguntando se um dia eu vou conseguir eu diria que é só molhar os pais mas eu não estou na pele de vocês não consigo entender somente o sofredor para entender o sofredor a frase do bem a frase do bem ela é uma bem ela é uma bem você viu que morreu? você viu? você compartilhou? sim, mas podemos contar com você ela se aproximou de Karen vai, fica bem como que ela reage quando fala do Balton lá no Ed e o Nebro mas o Nebro é ótimo por quê? por quê? há bastante tempo? e se fosse o Nebro? socorro, eu preciso saber depois a gente vai ver tá, vai ah, desde que chegue no QG é minha primeira amiga aqui eu achava que a Laje não era muito apreciada no QG tenho que confessar que me enganei ah, bem eu não estou enganada conversamos por um longo tempo enquanto tomávamos nosso lanche eita, fuja estou conversando na verdade sobre a Laje ela é bem mais legal do que parecia continua com o pressentimento ruim sobre a Laje o que já acontece? continua não, não estou nem aí eu vou der a segunda ah, não cliquei ainda você vai ser sincera você quer a primeira? não, eu disse que eu colocaria a primeira mas como é você seja sincera creme para passar no pão adoro o que? oxi requeijão? sim, mesmo que eu prefira alegria de um creme eu não gosto de gelé eu odeio gelé estou em dúvida acho que vão provar um pouco do mel por que será, né? oh, Karen eu não te contei o que? hum, sim vocês querem que eu seja sozinha eu não estou entendendo nada não, não se preocupe é só uma coisa estranha que aconteceu comigo outro dia de manhã fui almoçar e dei de cara com as aremas e dei de último pão com mel que saco tadinha você nunca tem sorte com isso isso sempre te acontece imagino que ele tenha pegado a última fatia do pão com mel óbvio imitei a base a zero olha lá gelé que fatia de pão linda agora você vê agora você não acha mais eu tô morrendo é, realmente eu tô te atingindo vou ter um episódio todo ah, que nada ele jogou pro pão murmurou alguma coisa e foi embora ué igual eu fiquei chocada aí eu fui falar com ele achei que eu tivesse cuspido no pão alguma coisa do tipo ele só falou que estava com o paciente e que ele preferia não comer nesse momento ele deixou bem claro que ele não deixou a fatia pra mim e que não era pra mim e que não era pra mim não, cara isso aí foi o tempo que ela entrou no queijo ela tá contando a história ah, tá ah, ele tá ligado se a gente fala aquela jadinha mas ela disse que isso aconteceu outro dia achei que era tipo ontem as meninas olhadas pra mim explodiram de rir dizendo que era impossível ontem ele não tava aqui ele tá viajando eu já acho muito estranho que ele tenha feito esse gesto depois de uma próxima vez eu continuei a comer talvez até demais de tanto que tudo estava gostoso com as meninas o tempo passou e uns momentos depois ela já me olhou com olhos muito expressivos estava na hora como assim? tem certeza? eu acho que ele sabe que tem que ser gente eu mesma ai que fofo sim se eu não tentar agora eu não vou tentar nunca sim vai ter que ser gente com a gente que merece não vai ser com a Alagé ok vamos lá então ao lado de Alagé avancei em direção à água tirei os sapatos pra evitar de molhar minhas botas senti novamente nozes no estômago só tenho água até os tornozelos continuar avançando tá vai continuar avançando agora você vê agora você não vê mais avançar até a água chegar no joelho continuar avançando vamos lá só mais um pouco olha você tem que havia até aqui sim estou pronto pra segui-la eu a vi tremer avançando até onde estava meteu louco ela vai ficar pelada tudo bem sim não estou nem um pouco segura e quero chorar mas ainda estou de pé onde está ela eu te entendo e a nossa menina calma eu quero chorar a menina é água se você tem medo de água e você quer chorar pra trazer mais água ai meu deus na verdade a água é legal não é moça é muito estranho sentir o calor do oceano ter a impressão de fazer as pazes com ele posso te confessar uma coisa? sim o que? você é uma sereia e tem medo do pai? porque isso não faz sentido nenhum eu não estou entendendo essa garota eu não consigo oh eu acho que ele também sentiu sua falta sabia? não com certeza não nenhum mar sente falta de você porque você é tão chata nossa senhora que horror você é mar não sei o que dizer você vai poder voltar aos poucos agora você vai poder voltar aos poucos agora vamos? sim vamos assim pera tem onde sair sim vamos apeguei pelo braço mas ela não se movia ué quem? o que? hoje? eu como? que acompanha a menina o que? quem mais? tá no esqueci o resto ah foda-se depois quando eu lembrar Karen oi Karen a água ela tá vermelha que é claro que não minha filha você tá drogada não tem droga em Andária ai meu Deus existe droga em Andária? nós que sim tem droga em todo lugar ela tá vermelha é sangue na água que sangue Alagé Alagé o que está acontecendo com você? me coloquei diante dela para entender o que estava acontecendo gente para subir água da Nicole tá mas Karen veio ao nosso encontro e aproximou-se de Alagé meu Deus será que Alagé foi quase morta na água e foi nisso que ou porque ela morreu logo nossa que horror eu vou lembrar disso depois reclamo se sua personagem parecia cruel tá ouvindo? não não é a sua personalidade quem vê a canota não gosta tanto da Alagé deve ser nevrarete mal sabem não ela é tipo a Melody a gente não gosta do pacera dela mas a gente odeia ela a gente quem? a gente você eu e muitos dos sites dos guardiãs mas o que eu fiz? o que eu fiz? Alagé acorda não tem sangue na água não tem sangue ouviu? eu o que? ela para de testar coitada tá completamente perdida mano que porra tá acontecendo mas ela vai a enfermaria pelo ataque de pânico sim vamos ver a line me sinto bem claro ótimo inclusive não parece muito bem não não sorriu assim pra mim tá me assustando vai rapidamente até a enfermaria eu queria ir rapidamente mas essa porra não vai bora 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 não vai quer saber como a gente vai rapidamente pra enfermaria China você já coloca a gente lá pronto já ficamos oh não você demorou demais para ir não não eu voltei no lugar ela morreu? oh não você não foi rápido para a enfermaria e ela já morreu você não você matou ela já tinha que ser agora rapaz anda logo já não basta ter gastado mil mano só naquela brincadeira de voltar no lugar sem querer Evelyn temos urgência Elfa temos uma urgência a Elfa mais bonita do mundo começa não porra a Elfa do mundo é a Maia eu também gente mesmo a comanda ela obedece a Evelyn Evelyn eu chego no diabo eu não consigo clalar você me conta bom eu estava na água com a Band e elas me tiraram de lá simplesmente você foi na água eu seja sincera estou muito contente de saber que você está conseguindo superar não ela esqueceu de contar sobre o surto dela como assim ela falou sobre sangue na água ah entendi Karen Pand vocês podem nos deixar sozinhas está bem a expressão no rosto de Evelyn se tornou grave de uma hora para a outra além de enfermeira ela é psicóloga tá aí para tudo Karen o que aconteceu com a Ajea não posso te contar em detalhes se ela não falou sobre isso com você e eu sei que é o caso só posso dizer que tem a ver com o que ela viveu antes de chegar aqui tá bom entendo só espero que ela esteja bem temos todos um passado mais ou menos complicado sabe aliás é por isso que estamos todos nessa guarda ela já não pode a regra ela se o que é um erro não precisa falar mais ela vai me contar se quiser pode eu vou ficar aqui até o sair ou até a Evelyn me autorizar a entrar te conto depois tá está bem até o Quero tem uma história triste você sabe muito bem que não tem que se culpar por isso eu sei muito bem Karen ah meu Deus eu incorporei a Ajea a Ajea a Ajea eita a Ajea tá bom eu sei muito bem Karen você me fala a mesma coisa mas é mais forte que eu você não pode mudar o passado a única coisa que você pode fazer é ir em frente e viver com ele nada foi culpa sua então para de ficar se culpando por isso tá bom ah a família dela morreu no sangue ali no mar foi? não sei lá bom vou te acompanhar e só vou ver a Pand bem rápido para dizer que você está bem jura? ela é legal mas às vezes é meio estranha continua falando eu achando que era só ela não viu o mesmo mundo também acho que a julguei rápido demais todo mundo faz erro de julgamento não sei muito o que pensar de tudo isso de certa forma entendo esse apagão que ela já teve aconteceu a mesma coisa comigo com a Madrid só me pergunto que passado é esse que a perturba tanto melhor ir trocar de roupa meus pais estão molhados esse episódio não está molhado aqui todo morreu todo que dia você vai continuar com isso? me deixa cheguei ao meu quarto cheguei ao meu quarto e guardei minhas coisas antes de retirar as botas e as e as minhas coelho acabou de chegar de suas andanças ele deve ter o que você está rindo que ele é louca ele deve ter sentido que eu não estava bem porque ele veio segurar a mim coelho é o nome do meu sabalita eu na vida eita porra deitei na cama para tirar minha soneca rápida toque toque sim? quem é? é a Karen oh entra queria te dar algumas notícias da Alagé ela está bem a Evelyn disse que é normal que ela está surpresa da Alagé não ter mais crises que isso vou passar a noite com ela você parece se preocupar bastante com ela você não estaria preocupada se um de seus amigos tivesse um problema? ah claro que sim eu não sabia que vocês eram tão amigas você não precisa se preocupar tanto assim ficar de cabelo branco assim não é bom para você não se preocupe deixa a gente que ela vai se sentir melhor de breve é incrível você se preocupar assim com ela é incrível você se preocupar assim com ela obrigada você é um amor mas amor? eu sou um amor? eu sou? obrigada mas eu não queria ser uma alagé eu queria eu queria que a amiga me faça a alagé mas tudo bem a gente aceita não é só isso a gente aceita ah não que só na frente da Alagé mas eu estou muito preocupada com os rapazes na época eu tinha que ter chegado ontem e eu sei que é a mesma coisa para o Valky e para a Zarel perguntei para a Mico onde eles estavam e ela não quis me responder ah eles foram juntos? eu sabia não eu achei que cada um tinha ido para um lugar e não para o mesmo elas não têm o hábito de atrasar elas sem dar notícias como você sabe que eles não deram notícias? eu explonei Mico e Leif eles estavam conversando sobre ela não passa ela se espia um para a guarda ela espiou a guarda eles disseram o que exatamente? ah isso não me parece nada animador você está preocupada a esse ponto? ela é uma pente você está preocupada a esse ponto? não é hábito deles eu entendo mas está tudo bem eles vão voltar se você está dizendo ela sai do meu quarto pedindo licença coitada da Karen ela deve conhecê-los bem para se preocupar tanto pessoalmente não tenho a impressão que a ausência deles seja normal ao longo de mais mas não sei a verdade que sinto saudade da Zarel mas eu vou tentar não pensar muito sobre isso mas admito que as ideias de Karen não me deixaram muito tranquila continuem o dia mais normalmente possível uma discussão com o Chrome no corredor um pouquinho de pesquisa sobre a história de Odari e etc olha só nesse livro eles falam sobre os portais pelo que estou lendo parece que eles provocaram muitas guerras pelas ilustrações elas parecem ter sido mortais mas não consigo saber a data desses eventos então o livro é interessante? sim muito estou vendo que fala sobre os portais mas admito que tem muitas perguntas sobre o assunto tipo as guerras houve muitas sim felizmente esse período acabou mesmo que ainda hoje soframos as consequências outras perguntas? sim não consigo muito situar as datas porque a gente me manda pra casa os mentirosos é as datas em relação ao meu mundo e como pode que esteja escrita na minha língua? quantas datas eu acho que tem um livro com equivalência mas eu não sei onde ele foi parar quanto a sua língua nós sempre tivemos o hábito de escrevê-la e falá-la é natural então vocês todos têm o hábito de falar muitas línguas? quase tirando algumas exceções eu falo aproximadamente três línguas e dois dialetos oh estou impressionada oh isso não é nada e que a Rá fala mais de 15 línguas e dialetos diferentes jura? não parece vou tentar achar uma cópia da minha língua ok acho que vou pro meu quarto está começando a ficar tarde imagino que você vai fechar a biblioteca vai contar a língua dos elfos né o Ezreal fala de vez em quando eu quero saber exatamente por isso a gente vê sem problemas eu entendo bom dessa vez é melhor eu me deitar vai dormir estou pensando no que Karen me disse eu não deveria me preocupar tanto não adianta nada de estressar tem alguém na minha frente Nebra é você? Ezreal é você? Valkyrie é você?